Olá pessoal, seguindo então aqui nosso curso de Microsoft Excel 2016 e Excel Avançado. Conte valores, conte-se e soma-se. Bem, nós já vimos no curso básico de Excel, alguma coisa por aqui, algumas funções básicas do Excel, né? Para somar, usamos a função soma, para fazer a média, a função média, sempre com o sinal de igual na frente, né? Para iniciar a função, depois do nome da função, abrimos o parênteses e selecionamos as cédulas que nós gostaríamos que fossem, então, empregadas naquela fórmula, ok? Então, aqui a situação é a função C, a função lógica C. Nós temos a questão de procurar o maior valor, função máximo, procurar o menor valor, função mínimo. Mas agora é o seguinte, vamos supor que eu quero saber aqui, ó, quantidade, alunos. Eu quero saber quantos alunos eu tenho nessa escola, nesse caso aqui seria nessa turma, tá? Eu quero contar valores, tá? Não apenas valores, valores tipo 3 mais 6, mas contar mesmo, ó. Aqui uma célula mais uma, mais uma, assim por diante, tá? Essa forma de contagem. Então, como é que eu faria? Para isso, nós temos uma função, então vamos lá, sinal de igual, né? Chamada conte, tá? Conte ponto valores. Exatamente, ó, conte ponto valores. Ele vai somar, ele vai contar os valores da célula. Só que assim, ó, esse conte ponto valores, como eu acabei de falar, ele não vai somar o conteúdo, tá? Não é que vai pegar tipo 4 mais 7, não. Isso é soma, ok? Isso é para somar, a função soma. Ele vai contar realmente, ó, ele vai pegar, digamos, todas essas células aqui, ele vai ver quantas células tem e vai me dizer. Isso é que eu, é isso que eu quero saber. Aqui eu quero saber quantos alunos. Então, eu vou selecionar aqui, ó, todos esses alunos aqui. Vejam que até esta célula aparece de A4 até A14. O dois pontos é o até, né? Ou seja, da primeira célula até a última. Só que quando eu termino de selecionar aqui a última, ele já trocou, ficou apenas nome. Por que ficou nome? Porque na aula anterior, nós aprendemos a definir nomes, né? E aqui, ó, aqui, ó, nós temos o nome. Ah, ele está com o nome da função, tá? Desculpa. Ele está com o nome da função porque eu estou usando uma fórmula, tá? Mas aqui, se você lembra da aula anterior, nós definimos esse conjunto de células aqui com o título de nome. Então, automaticamente, ele entende que agora você quer todo esse conjunto aqui, tá ok? Então, ele vai fazer um conte C, certo? De todo esse conjunto aqui. Fecha o parênteses, enter. Se você olhar, acontece muito isso nas fórmulas do Excel. Meu Deus do céu, onde eu errei? Cara, aqui, ó. Conta, ponto, valores. Não é conta, é conte. Conte, Sidney. Conte, tá? Conte, ponto, valores, entre parênteses, todos os valores que você quer contar. Fecha parênteses, enter. Aí está, tá? Às vezes acontece isso, é bom até para a gente se ligar, porque às vezes, num erro de digitação, você fica quebrando a cabeça. Mas onde eu errei? Simples, aqui, ó. Conte, ponto, valores, tá? Então, aí está, conte, ponto, valores, entre parênteses, todas as células. Aqui, ele apareceu o nome porque foi o nome que nós definimos, apareceu o conjunto. E prontinho. Então, quantos alunos nós temos? Doze. É isso que faz o conte, ponto, valores, tá? Ele conta exatamente, ok? Ele conta exatamente quantos alunos tem naquele conjunto. Outra informação que a gente vai fazer agora aqui, ó. Vamos colocar aqui, quantidade. Quantidade. Alunos. Aprovados. Ou seja, quantos alunos aprovados eu tenho. Então, vamos lá. Igual, conte, ponto. Só que agora, eu não vou usar valores, tá? Porque se eu selecionar de novo, se eu usar conte, ponto, valores, ele vai me dar também o valor de doze. Eu tenho doze alunos aqui nessa célula, tá? Só que não, eu quero saber apenas os alunos aprovados. Então, eu vou colocar conte C. Por que o C? Porque nós vamos criar uma condição. Então, conte C, tá? Onde a situação, que é o que está aqui. Ou seja, eu seleciono tudo isso aqui, ó. Né? Eu seleciono tudo isso aqui. Por que ele está me trazendo o nome situação? Volto a lembrar, se você não assistiu a aula anterior. Nós nomeamos conjuntos de células, tá? Se não, ficaria de H4 até H15. Se eu estar assim, não está errado, não. É que aqui nós nomeamos, nós criamos um conjunto de células, ok? Então, conte C a situação, onde nesse conjunto de células aqui, o resultado... Aí eu preciso abrir aspas, tá? Fora aprovado. O aspas, porque é regra do C, né? Tudo que for carácter texto é usado entre aspas. E não é aspas simples, tá? Aspas duplas. Fecho aspas. Aí está. Fecho parênteses. Claro que isso é aprovado. Deve estar escrito como está aqui, tá? Enter. Ok, então eu tenho 4 alunos aprovados. Será? Ó, apenas 4 alunos aprovados. Então, agora vamos lá. Quantidade, até para dar uma praticadinha aqui. Quantidade de alunos. Alunos. Alunos em exame. Ok? Então, vamos lá. Igual, conte, C. Mesma coisa. C. Nesse intervalo aqui, ponto e vírgula, eu quero apenas os em... Como está aqui na tabela, tá? Como está aqui, ó. Em exame. Fecho aspas. Fecho parênteses. Quantos em exame? 6. E por último, quantidade, alunos, alunos, reprovados. Reprovados. Deixa eu arrumar isso aqui para ficar decente. Reprovados. Então, a mesma coisa. Igual a conte, C. E como eu já havia comentado com vocês, aqui indifere se você colocar maiúsculas ou minúsculas, tá? Desde que você escreva o nome da função bem certinho. Abre o parênteses. Então, conte, C. Nesse intervalo aqui. Onde a situação vai ser o quê? Entre aspas. Re... Reprovado. Fecho aspas. Fecho parênteses. Quantos reprovados? 2. Então, olha só. Se eu, por acaso, trocar uma informação daqui agora, tá? Vamos colocar aqui a média. Média é alguém que tem aqui quase, quase, quase... Ah, esse aqui está em exame. Está vendo aqui? Vamos aprovar ele. Então, se eu aumentar essa nota aqui, digamos, para 7... Veja, nós temos aqui quantos aprovados? 4. Se eu aumentar aqui para 7, a média final dele vai subir. 7. E agora ele está aprovado. Então, agora não é mais 4. É 5 o número de alunos aprovados. Então, vai estar sempre atualizado, tá? Essas informações aqui. Então, este é o conte C, né? Bem legal, bem interessante aqui a gente usar dentro do Excel. Para não ficar muito extensa, vamos terminar por aqui. Na próxima aula eu continuo e vamos ver o soma C, ok? Então, é isso aí. Vejo você no próximo tutorial. Até mais. Tchau.